O demônio existe, é o que nos ensina as sagradas escrituras. Será que todo o mal que existe no mundo, é apenas fruto da maldade humana? Com certeza não. A maldade existe, porque o ser humano deixa-se enganar facilmente pelas forças espirituais do mal. Os demônios, são anjos caídos que servem a Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 12 versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo, e procurando a quem possa devorar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, o demônio existe sim. É alguém real, e não um ser mitológico, como é ensinado em algumas universidades espalhadas pelo mundo. Se o demônio não existisse, por que celebram missas satânicas? Por que constroem grandes estátuas, com imagens satânicas em praças públicas? Por que sacrificam pessoas, em rituais satânicos? Por que ministram aulas satânicas, em algumas escolas nos Estados Unidos? Por que tanto ódio no mundo? Não podemos negar que, infelizmente, muitas pessoas se deixam enganar facilmente pelo demônio, e, induzidas por espíritos malignos, fazem coisas absurdas. Blasfemam contra Deus. Matam inocentes. Prostituem seus corpos. Tentam destruir tudo o que é sagrado, e agem como se fossem deuses. O principal plano do demônio, é enganar os seres humanos, para conseguir o maior número possível de almas, para levá-las para o inferno. E, para conseguir seus objetivos, os espíritos malignos infiltraram-se em nossas famílias, na igreja de Cristo, e nas sociedades. Nas famílias, o demônio, espalha as divisões entre seus membros. Alguns, preferem seguir aos ensinamentos da igreja católica, e os valores morais cristãos. Outros, preferem seguir outras religiões e seitas, e, iludidos pelo demônio, deixam-se enganar facilmente, pelas novas ideologias que pregam a inversão de valores. Na igreja de Cristo, os espíritos malignos estão atuando de forma cada vez mais visível, através dos maus sacerdotes que se infiltraram em nossas igrejas. A maçonaria eclesiástica, que é visivelmente controlada pelo demônio, tenta destruir tudo o que é sagrado, e, aos poucos, acabar com a fé dos sacerdotes que conduzem a nossa igreja. Quantos sacerdotes, profanam os altares das nossas igrejas? Quantos sacerdotes, já não acreditam mais na presença real de Jesus, na Sagrada Eucaristia? Até mesmo o líder maior da nossa igreja aqui na Terra, comete heresias absurdas. É por isso, que devemos rezar, pela conversão de Bergoglio, mas, jamais, pelas intenções dele. O demônio pode influenciar facilmente qualquer pessoa, inclusive, um Papa. Quando Jesus estava jejuando no deserto, o demônio tentou influenciá-lo, mas, não conseguiu. Porém, o Papa Francisco, se deixa influenciar facilmente. Basta observar suas atitudes e seus pronunciamentos, em defesa do homossexualismo, e das religiões e seitas pagãs. Muitas atitudes e pronunciamentos de Francisco, mostram claramente, que ele está agindo contra os ensinamentos da doutrina de Cristo, e não preserva a sagrada tradição, ensinada pelo verdadeiro magistério da igreja católica. Nas sociedades, é visível a influência do demônio em vários setores. Principalmente, na política e na educação. Os erros da Rússia, ou seja, as ideologias marxistas espalhando-se pelo mundo. O comunismo está se fortalecendo em vários países do mundo, inclusive, aqui no Brasil. A educação nas escolas, sendo pervertida através da famigerada ideologia de gênero, e, a mais recente novidade, as aulas satânicas, que começaram nos Estados Unidos, e se espalharam em vários países nos próximos anos. Ou seja, o demônio está fazendo a parte dele para tentar enganar a humanidade, e conseguir o maior número possível de almas, e levá-las para o inferno. O plano maligno contra a igreja e seus membros, é cruel. Por isso, devemos fazer a nossa parte, e lutar com todas as nossas forças, para não cairmos nas armadilhas do demônio. Temos o dever de participar de muitas missas, comunhões, confissões, orações e jejuns, é tempo de muitos rosários rezados, e pedir a Deus, que nos conceda o dom do discernimento, para percebermos os ataques de Satanás contra a igreja, e contra nós, seus membros. Portanto, não acreditem naquelas pessoas que tentam afastá-los das santas missas, e dos templos sagrados da nossa igreja católica. Devemos frequentar as missas, por causa de Jesus, e não, por causa dos sacerdotes. Mas não pensem que será fácil. Na Bíblia está escrito. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Portanto, a perseguição do demônio a todos aqueles que escolheram obedecer a Deus, e seguir as suas leis, está se tornando cada vez maior e mais evidente. Mas, não desanimem, porque nós temos a promessa de Jesus e de Nossa Senhora, que, todos aqueles que viverem de acordo com a doutrina de Cristo, e perseverarem até o fim, serão generosamente recompensados por Deus. É nisso, que eu acredito. Queridos filhos, vós sois pertença do Senhor, e somente a Ele, deveis seguir e servir. Não vos esqueçais, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Dai o melhor de vós, e sereis recompensados generosamente. Fugi do pecado, não permitais que o demônio vos escravize. Quando estáis afastados da oração, vos tornais alvo do inimigo de Deus. Caminhais para um futuro de grandes provações. Eu sou a vossa Mãe, e vim do céu para socorrer-vos. Sede mansos e humildes de coração. Peço-vos que mantenhais a seis à chama da vossa fé. Os maus pastores, causarão grande confusão na casa de Deus. E os verdadeiros fiéis, serão vítimas de uma terrível ditadura religiosa, que se espalhará por toda parte. Não recueis, vós podeis vencer o demônio, pela força da oração. Coragem. Eu vos amo, e estarei sempre convosco.